O caminhão com os produtos falsificados chegou escoltado na delegacia. Foi preciso uma força-tarefa para descarregar todo o material. Do caminhão os agentes trouxeram tudo para este depósito que fica dentro da delegacia do consumidor. E dá só uma olhada na quantidade de material apreendido. Todos esses sacos brancos estão com tênis, roupas, sandálias. Aqui do outro lado também tem alguns sacos pretos com produtos falsificados que foram tirados de circulação. Olha só a quantidade de material que os policiais encontraram em apenas duas lojas do município de Anápolis. Os comércios ficam no bairro Jundiaí. O jornalismo da Record TV obteve com exclusividade o vídeo gravado por policiais no momento em que se passavam por clientes. A intenção era testar que os produtos eram falsificados. No local eles tomaram conhecimento do preço que o produto era vendido, já é um indício grande de serem falsificados. Eles realizaram uma constatação pessoal mesmo, entraram nas lojas, realizaram filmagens e fotos. E na posse dessas informações aí que indicaram a prática de um comércio irregular, nós desencadeamos uma operação que culminou na apreensão dessa mercadoria. Os produtos possuem etiquetas de marcas famosas, mas eram vendidos por um valor bem abaixo das peças originais. Fazendo uma média do que era vendido cada par de tênis, por R$ 60,00 e os preços também das camisetas, chinelas e coexas, aproximadamente uns R$ 250 mil de prejuízo. Durante a operação, os vendedores foram levados para a delegacia. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Agora, os donos das lojas serão intimados e podem ser presos. Os proprietários das lojas vão responder pela prática de crime contra relação de consumo e crime contra a marca, em razão da falsificação. Se condenados, a prática desses crimes, crime contra relação de consumo prevê uma pena máxima de prisão de 5 anos e crime contra a marca prevê uma pena de até 1 ano de prisão. Obrigado. 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 Obrigado.